Olá, este tutorial pretende ajudar os candidatos à licença federativa A e D a passarem na segunda fase do exame, ou seja, no teste prático de manuseamento da arma. O candidato pode escolher se pretende fazer este teste prático com pistola ou com carabina. O candidato, ao chegar à posição de tiro, à bancada de tiro, deverá encontrar a arma descarregada e desmuniciada, com a corrediça aberta e com a segurança manual colocada. O candidato deve agarrar a arma, com o dedo indicador esticado ao longo do guarda-mato, fora do gatilho, sem nunca tocar no gatilho, deve verificar que a segurança manual se encontra ativada e deve verificar visualmente se existe alguma munição na câmara e se existe alguma obstrução no câmbio. Sempre garantindo que a arma está apontada numa direção segura. Depois de efetuadas as verificações de segurança, o candidato pega no carregador, coloca o carregador da arma, leva a corrediça à frente, retira a segurança manual, efetua o disparo simulado, volta a colocar a segurança manual, retira o carregador, abre a corrediça e tranca-a na posição de aberto, verifica se existe alguma munição na câmara e pôs a arma sempre apontada para a direção do alvo. E terminou esta parte do exame. Espero que este tutorial tenha sido útil e que vos ajude a passar no exame. Se gostaram deste tutorial, por favor, clique no botão gosto e partilhem nas vossas redes sociais. E lembrem-se, estudem para passar no exame. Ah, e não se deixem apanhar.